Salve, salve, galera do Central HQ! Bem-vindos a mais um vídeo-resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Primordial, publicação da editora Trem Fantasma, material IMAG Comics, escrito por Jeff Lemire e a arte de Andréa Sorrentino. Eles que já fizeram dupla dentro da publicação do Arqueiro Verde, da DC Comics, Guidon Falls, que chegou ao Brasil pela editora Mino, e aqui eles estão trabalhando juntos novamente. Uma edição caprichadíssima, material que conta com essa bela arte de capa, que na verdade é uma sobrecapa, eu vou até tirar aqui para mostrar para vocês, a sobrecapa da edição, olha só, uma sobrecapa de uma boa gramatura, aí aqui nós temos a edição em si, olha só, lombadinha para os lombadeiros, a quarta capa, uma edição que conta com capa dura, guarda em vermelho, papel coucher fosco, aproximadamente aí 180 páginas, ao preço de R$ 99,00, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Trata-se de uma publicação de volume único, que compila a minissérie em seis partes, lançada lá fora entre os anos de 2021 e 2022. Nós temos aqui uma pegada de ficção científica com um thriller policial, e de uma certa forma se assemelha também ao grande clássico WE3, que se eu não me engano ganhou o prêmio Weiser, uma publicação escrita por Grant Morrison e com arte sensacional de Frank Whiteley, aqui no Brasil saiu pela editora Panini Comics. Como pano de fundo nós temos a Guerra Fria, aquele momento em que tivemos a corrida espacial envolvendo os Estados Unidos com a extinta União Soviética. E os primeiros experimentos foram envolvendo animais, obviamente não iam lançar um ser humano de cara. E o primeiro animal, lá em 1957, que foi lançado para fora da Terra foi a cadela laica. E aqui eu até faço um parênteses. Tem uma publicação que saiu aqui no Brasil, chamada Laica, que venceu o prêmio Weiser. É um quadrinho de altíssimo nível. Eu fiz resenha dessa publicação aqui no canal Central HQs, eu não vou lembrar por qual editor exatamente, que vai narrar um pouquinho, né, dessa corrida espacial envolvendo os Estados Unidos com a extinta União Soviética, como foi o procedimento para enviar essa cadelinha lá para o espaço. Um material realmente bem sentimental. Quem gosta de animais, eu acho que vai ter um impacto ainda maior. É uma publicação realmente de alto nível. De qualquer forma, então, nós vamos ter a cadela laica, que também está aqui na edição, né, e mais dois macaquinhos, que também foram lançados agora pelos Estados Unidos pouco tempo depois. E aqui nós vamos ter uma narrativa que corresponde à história real que nós vivenciamos, né, com o lançamento da Laica, pela União Soviética, dos macaquinhos e tudo mais. Porém, num certo momento, ela vai se distanciar, né, da nossa história real, com a eleição do Nixon, vencendo o John Kennedy. E eu fiquei até me perguntando por que houve essa mudança dentro da história, porque não tem grande relevância. A não ser que o Jeff Lemire tenha pensado no seguinte sentido. Vamos criar uma espécie de o que aconteceria a ser. E aí ele tenta mudar, né, um pouquinho os rumos da história, né, onde basicamente nós teremos a ideia de que a Laica e esses dois macaquinhos, na verdade, não morreram quando foram lançados ao espaço. Eles sobreviveram. E onde eles estariam? A dona da Laica, ela descobre que a sua cachorrinha, ela está viva no espaço. E ela procura um cientista americano, justamente para eles unirem forças, né, e tentarem descobrir o que aconteceu com esses animais. Então nós vamos ter aquele lance meio de conspiração, ambiente militar de desconfiança, espionagem, uma certa perseguição também dentro da história, e mostrando também o que aconteceu com esses animais lá no espaço. Nós vamos ter aqui uma arte fenomenal do André Sorrentino, ele que é um artista de altíssimo nível, inegável, né, esse trabalho. E você tem algumas páginas mais viajadas, viajadas, lisérgicas. Principalmente quando são focadas lá no espaço mostrando os animais. Aqui ele já faz aquele trabalho de luz e sombra, uma pegada meio no ar, inclusive, trazendo todo aquele realismo, né, do que foi a Guerra Fria. E esses momentos aqui, vocês estão vendo, olha só, até o traço dele muda, quando a gente observa essa ambientação em que os animais que foram enviados ao espaço estão interagindo. Tem uma coisa meio 2001, uma Odisseia no Espaço, né, quem assistiu o filme sabe, mas para próximo do final, tem um jogo de cores muito forte dentro da publicação. Trabalho artístico realmente muito, muito bom de André Sorrentino. Ele faz alguma paginação diferente e tal. Nós temos também, de uma certa forma, animais falantes. E aqui, galera, vamos lá. O Jeff Lemire, ele parte de uma premissa realmente interessante, mas o desenvolvimento dela, eu achei que deixou um pouquinho a desejar, principalmente na parte espacial, quando envolve esses animais. Ali onde temos a ambientação terrena, com as investigações e tal, o medo de represálias, é realmente bem contado. Mas nessa parte aqui, eu acho até que ele faz uma espécie de apelação ao sentimentalismo, né, uma coisa meio piegas e até mesmo barata, para que a história emocione o leitor, quando a gente já viu isso em outras oportunidades, inclusive em WE3. Então, isso de uma certa forma, acabou me incomodando, porque você vê que o Jeff Lemire, ele está mais pesando a mão, né, para trazer essa questão de dó dos animais, desse sentimentalismo aí, do que efetivamente querer contar uma boa história. E é justamente por isso, galera, que eu dou uma nota 7,5 para essa publicação, que obviamente tem os seus bons momentos, como eu mencionei, mas peca neste aspecto. E aí nós temos a galeria de capas, bem interessante aqui, como extras desta publicação, pelos mais diversos artistas, tem capas aqui lindíssimas, inclusive. Olha só. Então, de uma certa forma, nós temos aqui, sim, um trabalho bem interessante, mas que, ao mesmo tempo, decepciona, justamente por conta da equipe criativa, que é renomada, Jeff Lemire, André Sorrentino, e as cores também de David Stewart, que faz um trabalho maravilhoso. Então, a nota 7,5, para mim, é mais do que justa para esta publicação. Então, é isso daí, galera. Espero que esse tenha sido um vídeo de utilidade para vocês. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e ficamos até a próxima. Fui!